Bom, esse aqui é o Roa Lenin, que tá produzindo aqui outro instrumento que estamos recuperando aqui na oficina, um de Jorge, dos antigos. E o que que tu tá fazendo aí, Roa? Conta pra nós. O violão tava todo detonado por causa da umidade, e agora tem que restaurar partezinha por partezinha que foi quebrado e se tava se soltando nesse violão. Então aqui, ele refez aqui dentro, tava refazendo o desenho grosso do violão, ó, os cantos aí. Esse instrumento aí, aqui, as colagens de fora também. Acho que já tá uns dois, três dias só lidando nessa peça aqui. Depois nós vamos ter que trabalhar aqui no braço também, ó, essa mão aqui tá meio estranha, isso aqui não é uma mão de instrumento. Vamos fabricar uma mão pra esse violão também. Olha aí. E A escala tá solta. Então tudo assim nós vamos ter que montar esse violão. Além disso, tem a tampa dele, ó. Que tem que fazer a recolagem. Então é um violão praticamente todo destruído, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos acompanhar o trabalho mais um pouco. Se inscreve no nosso canal aí, JG Music Hall, escola de música e luteria de instrumentos musicais. Violão e acordeon. Falá. Perdão. Vamos lá. Vamos lá.